O mês de setembro é dedicado ao Alzheimer, uma doença grave que compromete a saúde dos idosos. Mas se ela for diagnosticada cedo, as chances de minimizar os efeitos no organismo são grandes. Por isso é importante estar atento aos primeiros sintomas, para controlar, por exemplo, as falhas de memória, características da doença. Nossa equipe encontrou na região noroeste grupos da terceira idade, vencendo os tais obstáculos do envelhecimento. Um alerta do cérebro se acende ao chegar nos 65 anos de vida. Notei que a minha atenção, a minha concentração, a minha memória estavam diminuindo. E o que fica mais evidente quando surge o Alzheimer são os problemas de memória relacionados ao raciocínio lento e a falta de concentração em atividades básicas até dentro de casa. Fatores que muitas vezes aparecem pelo próprio envelhecimento, só que de forma mais agravada. No organismo, a doença, que é basicamente hereditária, está ligada também a condições de vida dos pacientes e tem três estágios. Começa com dificuldade em identificar horas e dias da semana, se perder em locais conhecidos, depressão e raiva. No segundo estágio, a doença começa a se agravar e nomes de pessoas e fatos recentes são esquecidos com facilidade. Tomar decisões sobre a própria vida se torna complicado. Na fase mais avançada, as dificuldades surgem durante todo o dia e em atividades simples, como se alimentar ou ir ao banheiro sozinho. Costuma geralmente começar com problemas emocionais, mudanças de personalidade, mudanças de temperamento, de jeito de ser. Para esse neurocientista que trabalha há 15 anos com doenças do cérebro, existem formas de frear os sintomas se ela for diagnosticada cedo. Aí se pode lançar mão de atividade física, de música, de uma série de outras terapias laborais, ginástica cerebral, uma melhora da alimentação do paciente. Algumas substâncias vitamínicas, proteínas, ácidos graxos podem exercer benefícios cerebrais para identificar o processo de doença. Nesta linha tem? Tem. Dois. Dois. O que eu faço com esses dois? Cinco. Cinco. Esse grupo de idosos se reúne duas horas por semana para praticar ginástica cerebral. Respostas muito positivas. Estou muito contente e minha alta estima cada vez melhora eu vindo aqui. Eu acho que eu estou mais ativa nas tarefas do dia a dia. Para dirigir eu estou me sentindo melhor. Nessa espécie de escola para o cérebro encontramos a dona Elisabeth. Depois de 40 anos dedicados à medicina, ela sentiu que era hora de parar e cuidar da própria saúde. Eu tive uma melhora nesses seis meses, posso dizer, de 60% da minha memória, do raciocínio, da concentração, até de inter-relação pessoal. E para quem acha que jovem não sofre de falta de memória, essa especialista faz um alerta. O cérebro começa a se acomodar depois dos 25 anos. Por isso, a dica de ouro é não cair na rotina. É possível usar o relógio em um outro pulso, fazer um caminho alternativo para casa, para o trabalho, para a escola. Usar a mão não dominante para fazer alguma atividade ou escovar os dentes, por exemplo. Tomar banho de luzes apagadas. Então, são atividades que vão criar novas conexões no cérebro.